E nós, orgulhosamente, continuamos conjugando verbos na Primeira Pessoa com o Nico Nikolaevski. E não esqueço, contato com esse programa pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Nico, o que é que fez a produção? Essa aí desse... É, isso aí foi a República das Ideias, a Dez Propaganda e a Doutor Smith. Só fera, só gente de publicidade, grandes artistas. Porto Alegre está colocando nesse meio publicitário, fazendo gente, arrebentando, super legal. Vocês arrebentaram também, só tem feras no elenco. E os músicos também, hein? Eu descobri, quando eu me envolvi com esse trabalho, então, eu resolvi fazer essa ópera... Tu pensaste no palco em algum momento? Sim, pensei em diversos momentos. O palco está sempre presente. É como se ela fosse apresentada num palco. Ela foi gravada como se as pessoas estivessem num palco, né? O próprio desenho também é como se fosse um palco, de certa maneira, né? Tem a cena em que ele vem da areia morrovediça e ele vem do palco, né? Mas eu ia dizer o seguinte, que isso é que isso é que segui... Então, eu encontrei músicos, precisava dos músicos, porto Alegre. Precisava dos músicos. Aí, fui procurar e encontrei músicos maravilhosos em Porto Alegre. Gravei com um quinteto de cordas. O Rodrigo Bustamante, o violinista, que escutou lá em casa o trabalho, ele disse... Ah, deixa comigo e tal. E aí, armou um time super legal, assim, mas baita time e tal. Aí, eu encontrei vários músicos que eu não conhecia. Por exemplo, a Norma, que é o arpista. Arpista de Porto Alegre, ali, da Osp. Uma profissional maravilhosa de... Maravilhosa. Fernando Cordella, que toca cravo também, fantástico. Aí, o coro, coro, que é uma cor toda que eu encontrei, eu não conhecia, não tinha trabalhado em coro. Em que eu conheci, vi um disco do coral Porto Alegre, cantando músicas do padre que vivia lá em Minas Gerais, no Barroco Mineiro. Um trabalho fantástico que eu escutei. Digo, gente, em Porto Alegre, estão fazendo isso aqui? A qualidade musical da gravação, de tudo, era muito, muito boa. Eu digo, bah, esses caras é com quem eu quero trabalhar. E aí, fui lá, mostrei pra ela o projeto, pra Giza e a Giza Volkman. Ela disse, não, legal, vamos fazer aí. E aí, eu comecei a desenvolver com eles. A direção toda é tua? Sim, a direção toda. A minha, muita parte do trabalho é meu, mas eu trabalhei com muita gente. São muitas pessoas em muitas áreas, né? Mas aí, com a Giza lá e com eles lá, eu desenvolvi a coisa do coro, que é um coro dramático. Ah. É um coro bem... Muito legal. O coro do bárbaro, bárbaro, bárbaro. Profissionais realmente muito, muito, muito. A tua voz, tu tens trabalhado a sua voz? Eu sempre trabalho, a minha voz, sim. Tenho trabalhado sempre ao acordar, na realidade. Acordo e faço uma série de exercícios pra dar uma conscientizada na voz e na respiração, né? Sabe que eu era muito gago. Muito gago. Hoje, sou pouco, perto do que eu era, principalmente. E modificou muito quando eu comecei a fazer esses exercícios, faz uns 10 anos atrás, com um professor no Rio de Janeiro. Pra isso também serviu o Rio de Janeiro. Um baita professor. O talagrantinho. Esse professor, não. Um baita professor. Muito legal. Tá. Nico, e como é que foi a concepção dessa ópera? Ela foi concebida pra história em quadrinhos? Não, ela foi concebida pra ser uma coisa que eu não fui... Ela foi concebida agora. Concebida, concebida do fato de nascer, ela está nascendo agora. Está nas nossas mãos. Está limpando sangues ainda. Ela está nascendo. Ela foi gerada, né? Ela é uma história que vem sendo gerada há 15 anos. Há 15 anos eu comecei a ter a ideia. Primeiro era pra fazer com uma continuação de tantos tragédias. Primeira ideia era isso. Fazer uma ópera pra fazer o desenvolvimento da linguagem do tantos tragédias. Aí, no meio do caminho, muita coisa foi acontecendo. Quinze anos atrás. E acabou se tornando uma coisa de um caminho pessoal, de um descobrimento, de uma invenção, né? De trabalhar com orquestra, de trabalhar com coro, de trabalhar com a dramaturgia tão associada a uma história, né? No tantos tragédias já havia experiências nesse sentido. Existem experiências nesse sentido, mas não uma experiência desse tipo, que o cara... Tudo é cantado, né? Boa noite, como está você? Eu estou bem. E você? E aí, tudo que é cantado, tudo é cantado na história. E essa brincadeira de cantar o que se fala foi o que eu fiquei curtindo isso. Então, é uma cena lá, que é uma cena de assassinato. Aí, uma cena de assassinato, no momento, podia ser uma ópera de ação. Ah, uma ópera de ação, essa ouve-se passos, abre a porta e tal, Rodolfo vai cá e aí ele diz, o que está acontecendo? E aí, o coro diz, o que está, o que está, o que está acontecendo? Aí, o outro diz, eu vim para matá-lo. E o coro diz, matá-lo, matá-lo. E assim, é. Não quer botar um trechinho, de repente, de um karaokê, podia ser agora, de repente, se pudesse botar, podia botar a faixa 2 do assassinato e brincava um pouquinho, só para mostrar. Ela vem com o disco, vem com outro disco para karaokê. Financiamento do Fundo ProArte, maravilhoso. E ainda vem com a história, o libreto. O libreto todo em quadrinhos, que é um trabalho super, desenhos do Jusca. Direção de arte do Roberto Silva. Então, está se desenhando também. Eu fiz os desenhos no início desse processo, eu fiz os desenhos para dar uma ideia do que que seria, e aí eu fazia os desenhos e aquilo serveu de guia. Ou seja, tu conjugaste o verbo na primeira pessoa sempre. Sempre. E quando é que tu passaste, delegaste para outras pessoas? Esse trabalho aqui, ele nunca foi de delegar, nunca ele saiu tão de perto assim, eu nunca delegava. Eu trabalhava junto com as pessoas. O negócio era eu e nós, sempre. Descobri com o coro, foi longo o processo de descobrir como seria, de mudar coisas em função do que eu via, como é que eles cantavam ou não cantavam bem. A peça que eu tinha escrito, eles faziam, e era um esforço. Aquilo não rolava, eles não tinham prazer. Eu digo, pá, não está bom isso aqui e tal. E eles me diziam coisas e tal. Com todos foi uma troca muito grande. Com o pesão foi uma grande troca de meses. Ele fez comigo o arranjo e fez comigo uma bolação geral. E a gente conversou muito durante três meses. A gente trabalhou super legal. E o elenco foi o mesmo que tu escolheste ou houve alterações? Alguém não aceitou? Alguém não podia? Não, o elenco foi o mesmo. Na realidade, tudo foi começando por parte do elenco, né? O Kiko veio antes de ser qualquer projeto e tal, que eu tinha a ideia básica e tal. Eu digo, pá, uma ópera. E aí ele tinha aquele vozeirão e tal. Eu digo, pá, tu é o cara, um cara de 20 anos, na época tinha 20, já faz 5 anos isso. E aí eu digo, pá, um garoto e tal, super pop, com um vozeirão de ópera e tal. Eu digo, pá, esse é o clima. Porque é uma brincadeira, né? É uma coisa, é a operística, é musicalmente pra ser como operístico, mas não é levando a sério e tratando a coisa como uma reverência, né? É dizer o seguinte, não, pá, aí, a ópera não precisa ser assim. Eu gosto da linguagem da ópera, mas eu não gosto dessa ópera assim. Eu não tenho saco. Você assiste a ópera? Eu, hoje, eu assisto um pouco porque eu gosto e muito porque eu quero aprender e até o que eu não gosto, entende? Eu gosto da musicalidade, eu gosto. Fantástico, eu gosto... Eu gosto muito de verde. Ela já achou a faixa 2. Tá, Cisina, pode pôr, então. Aí, então, aqui, ó. Que passos. Isso, aqui, ó. Pode? Legal. Rodolfo abre a porta do quarto de Alencar. Aí. O que está acontecendo? O que está, o que está, o que está acontecendo? É uma brincadeira. Eu vim para matá-lo. Matá-lo, matá-lo, matá-lo. Eu vim para matá-lo. Matá-lo, matá-lo, matá-lo. Guarda-se. Eu vim para matá-lo. Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Não se faça de encheiro Não se faça de encheiro Muito obrigada. Tu disseste que tu pensaste um palco. Seria um espetáculo muito caro? Não sei. Ele pode ser de tantas maneiras. Esse é um projeto que é uma coisa... Quando eu comecei a ver... Eu nunca tinha imaginado história em quadrinho. Eu imaginei naquele momento lá que eu resolvi. Ela tinha 30 e poucos minutos. Eu digo, em palco, 30 e poucos minutos, você é pouco. Isso sempre começa com 30, né? Então, eu fiz tragédia também. E o meu disco também não tinha mais do que 30. E depois dele... Esse é o problema, pois é. E depois é que vai se desenvolver. Exatamente. Esse é o meu processo. Esse é o meu tempo. O truque aquele... De... Vamos repetir? É em função dos 30. Agora, musicalmente? É. Não, não. Aqui não foi nada em exceção de linguiça. Foi desenvolvimento em cima de uma ideia musical que eu achei que ficava mais engraçado e mais musical. No início, ele era só... O que está acontecendo? Eu vim para matá-lo. Mas por quê? Por quê? Ah, não se faça de ingênuo. E já ia adiante. Eu digo, não, não. Acho que tem que curtir um pouco mais isso. E aí rolou essa ideia instrumental e musical. E cada vez que a gente fala no palco, a gente se perde, né? Tu disse assim, eu comecei a desenhar. Agora, o teu projeto, aí quando tu estavas desenhando, ainda era de palco.